Oi gente, se você tá procurando uma receita de carne bem saborosa e bem fácil de fazer, então você tá bem no vídeo certo, porque eu vou te ensinar uma carne que desmancha na boca de tão gostosa que ela é. E você vai fazer na panela de pressão. E quando você vê, gente, é tão rápida e simples que ela logo já fica pronta. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha o máximo que você puder. Porque essa receita tem que ter na casa de todo mundo. E também me acompanha nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br E é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? E pra fazer essa carne deliciosa, aqui na panela eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite de oliva. E se você não tiver o azeite, pode ser óleo, pode ser também banha. E agora eu já vou ligar aqui no fogo alto e já vou colocar a carne aqui na panela. E aqui eu tenho um quilo de assém. O lombo de boi, né? Mas você pode usar a carne que você quiser. E agora a gente vai esperar dourar bem essa carne por baixo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar essa carne dourar bem de um lado. Demora mais ou menos uns 10 minutinhos. Ou até você ver que ela tá bem linda. Aqui já ficou um pouquinho cozinhando, né? E você dá uma levantada assim na carne e já vê se ela tá dourando. Se precisar, você muda de lugar. E espera dourar mais um pouquinho. Já dourou desse lado, tá vendo que lindo? E agora a gente vai temperar pra gente poder virar a carne. E aqui eu vou colocar uma colher de sopa rasa de alho raladinho. Aí você dá uma espalhadinha assim pela carne. Meia colher de sopa rasa de sal. Aí tudo que você for colocar, você espalha assim pela carne que fica delicioso. Meia colher de chá rasa de pimenta do reino. Aqui eu tô usando a preta, mas pode ser a branca. Meia colherzinha de chá de açafrão ou cúrcuma. Duas colheres de sopa rasa de colorau ou urucum. Duas xícaras de cebola grosseiramente picada. Uma xícara de pimentão vermelho. Uma xícara de pimentão amarelo. E uma xícara de pimentão verde, tudo grosseiramente picado. E duas xícaras de meia de tomate grosseiramente picado. Aqui eu já coloquei duas xícaras. E tô colocando a meia xícara que faltava. E se você não tiver os pimentões das três cores, você pode pôr de uma cor só. O que importa é colocar três xícaras. Agora, gente, é só virar a carne. Colocar aqui sobre os temperos. E agora a gente já vai tampar. E aqui, gente, não precisa colocar água, nada. É só tampar. E aqui eu tô tampando com a tampa da panela de pressão molhada pra pegar a pressão mais rápido. Prontinho. Agora é só esperar cozinhar. A panela já pegou pressão. E agora é só esperar a carne ficar macia. E agora que a panela pegou pressão, é só a gente deixar cozinhando uns 20 minutinhos. Ou até você ver que ela fica bem cheirosa. A carne aqui já cozinhou um pouco e tá bem cheirosa. Então eu já vou desligar aqui, vou tirar do fogo e vou deixar sair a pressão naturalmente. E pra sair a pressão da panela, é só a gente deixar a panela em temperatura ambiente por mais ou menos uns 20 minutinhos. A gente já esperou aqui um tempinho, né? E a panela já saiu a pressão. E agora eu já vou te mostrar como que essa carne ficou. E o legal dessa receita é que enquanto tem água aqui, olha, no fundo da panela, a gente pode continuar cozinhando. E ela vai ficando cada vez mais gostosa. Agora a gente tá virando a carne e ela vai cozinhar mais um pouco. E pra ela ficar bem gostosa, eu vou cortar aqui, né? Pra que ela pegue bem o tempero. Olha, gente, como ela já tá bonita. E essa água aqui da panela que se formou, é dos próprios legumes que a gente colocou. Prontinho. E agora a gente vai cozinhar mais um pouquinho até ela ficar bem macia. A panela pegou pressão de novo e agora eu vou cozinhar mais 15 minutinhos. Prontinho, gente. Já cozinhou bem e já tá aquele cheiro bem gostoso. E eu já vou tirar aqui do fogo. E agora é só a gente esperar sair a pressão e depois é só comer. A pressão aqui já saiu e agora é só se deliciar. Agora, olha, gente, que espetáculo que ela tá deliciosa. E tá até se desmanchando de tão gostosa que ela tá. E olha, ela cozinhou até pegar bem no fundo da panela. Porque eu acho que assim, gente, fica bem gostoso. Prontinho, gente. Olha que beleza. E essa é a melhor hora, né? Começa a maravilha. E que tal servir com molhinho, hein, gente? E aí, tá servida essa belezura de carne? E se você quiser, ainda pode enfeitar com uma salsinha ou uma cebolinha. Que fica muito lindo. E claro, né, gente, que eu já vou pegar um pedaço pra comer. Olha isso, gente, não dá nem trabalho pra cortar. Percebeu a gostosura que tá? Olha isso, gente. Eu não resisto a uma carne dessas. Eu tô até aqui pegando mais um pedaço. Porque, lógico, né? Esse aqui é todo pra você. Olha a qualidade dessa carne. Viu só, gente, que espetacular que ficou essa carne no ponto certo, né? Bem cozida, desmanchando do jeito que todo mundo gosta. E o melhor dessa receita é que você não sabe. Esse tempero aqui fica ótimo e delicioso com qualquer tipo de carne que você fizer. Então, olha, não tem mais desculpa, né? Já vai pra cozinha e começa a fazer. Porque você vai ver que espetacular que ficou essa receita. E, gente, eu não resisto. Não precisa nem de faca, né? Pra pegar uma carne dessas. Meu Deus! Maravilhosa! E claro que merece esse super beijo, né? Gente, faz! Porque, afinal, você e sua família merecem comer bem assim. Uma belíssima de uma gostosura. E feita sempre, claro, né? Por você. Faz porque tá cheirosa e maravilhosa. Nossa! Com certeza, é uma das melhores carnes que eu já comi até hoje. Meu Deus! Perfeita, perfeita! Muito boa! E o segredo dessa carne foi o cozimento também, né, gente? Porque depois que você deixa de novo na pressão e ela pega bem no fundo, assim, da panela, fica um sabor que é incrível de verdade. Então, agora que você já tem essa gostosura pra fazer aí na sua casa, se você quiser outras receitas de carnes, né, ou então a comida do seu dia a dia, além de todas as gostosuras de sobremesas e bolos, aqui no canal também tem. Então, olha, para aí, escolhe uma receita e já vai pra cozinha pra fazer. Porque sem gostosura você não pode ficar. Faz aí, porque carne assim é tudo de bom!